Fala apostadores, tudo bem? Eu sou o Arley Barcelos do canal Descomplicando Apostas e hoje vou trazer um tutorial super fácil e de grande valia para nós apostadores. Sabe quando você está lá acompanhando aquele jogo, aquela partida ou qualquer outro esporte que está sendo transmitido pela Bet365 mas você não consegue colocar em tela cheia? Pois é, hoje vou trazer aqui uma dica muito fácil para vocês colocarem em tela cheia essas transmissões. Beleza? Roda a vinheta e vamos para o vídeo! E aí pessoal, beleza? Então, como eu disse, hoje a dica é muito simples e a gente pode fazer ela com menos de 30 segundos. O que você vai precisar? Você vai precisar ter instalado em sua máquina o Google Chrome para adicionar uma extensão do Google Chrome e a gente conseguir maximizar e colocar a tela cheia em todos os vídeos não só da Bet365, mas em qualquer outro vídeo disponível nos sites aí pela internet. Beleza? Então vamos lá, vamos abrir o Google e você vai pesquisar Full Screen Anything Você vai abrir o Full Screen Anything é uma extensão e vai usar no Google você vai instalar ela você instala ela adiciona a extensão do Google ela já está instalada Beleza? Vai abrir imediatamente na toolbar aqui um ícone, né? Um ícone enquadradinho com o símbolo de vídeo no meio Vamos abrir aqui a Bet365 para a gente fazer o teste Tá? Tá aqui meu login, minha senha Vamos abrir aqui, ó Porto e Belenenses que ele está passando agora Transmissão ao vivo Deixa eu liberar o som do PC E vou clicar no meu quadradinho Imediatamente ele já reproduz em tela cheia Beleza, galera? É uma dica muito fácil muito simples de se fazer rápida e de grande valia Tá bom? Então é isso Peço que vocês espalhem aí o link do vídeo nos seus grupos, nos grupos de apostas para que a gente atinja o maior número possível de pessoas Beleza, galerinha? E eu sou o Arley Barcelo Se você ainda não curte o nosso canal não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal por favor é muito importante para a gente clica aí no link no sininho para se inscrever Se ainda não segue nossas redes sociais Descomplicando Apostas siga lá tem conteúdo no Spotify tem conteúdo para Instagram para Facebook a gente está com vários planos aí para esse ano ainda então é muito importante que vocês nos ajudem nos auxiliem a crescer para a gente continuar trazendo conteúdo relevante para vocês Beleza, galera? Eu sou o Arley Barcelos e essa foi mais uma dica do nosso canal Descomplicando Apostas Bons greens para todo mundo e valeu!